E hoje aqui no Minuto Perfumado a resia de lançamento do perfume da Mahogany para o Dia dos Pais Next, logo após a vinheta, aguardem Olá, eu sou André, esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube Me sigam também lá no Instagram, arroba André Marcos 8747 E hoje eu trago aqui no canal para vocês o perfume que é lançamento da Mahogany para o ciclo 9 de 2020 Ciclo dos Pais, é o perfume Next, que vem nessa caixa muito bacana, preta Com detalhes que lembram a placa mãe, a placa de computador dos dois lados Uma caixa até grande para o frasco, o frasco é menor, mas tem uma acomodação dentro da caixa Que ajuda o frasco a ficar bem posicionado, sem ficar balançando Bom, esse é o frasco, que é da mesma linha do Tabac, do Stark, só que num tom de degradê de preto Para um branco cinza azulado, muito bonito, bate a luz e fica azulado Não sei se está dando para ver bem aí do outro lado Bom, a tampa prende muito bem, nossa, que pesada Prende muito bem a tampa Isso acontece, né? Vou colocar aqui na fita Bom, esse perfume foi um presente de aniversário adiantado do Alexandre para mim Muito obrigado Alexandre, gostei muito Um perfumão Olha eu dando spoiler aí para vocês Mas não, vou falar tudo direitinho Bom, começando É um fougé amadeirado Com muita pimenta preta na saída, gengibre e frutas cítricas É uma saída impactante Fresca e ao mesmo tempo picante Ele tem lavandim, que é uma espécie de híbrido de lavanda, né? Que é colhido lá no Mediterrâneo Tem cardamomo, tem violeta, madeiras ambaradas Musk, sândalo, cachimira, patchouli e vetiver É, eu acho que essa é a pirâmide total dele Bom, dito isso É um perfume que sai bastante fresco Ao mesmo tempo condimentado E já expande Expande no ambiente Num primeiro momento Quanto mais é rápida a reclusão do perfume Ele se junta à pele muito rapidamente Ele não é um perfume bombástico, tá? Já começa nesse ponto E a projeção dele fica aí na casa de meia hora e 45 minutos Talvez seja a proposta dele E tem sido a proposta de todos os perfumes lançados Pelas empresas para o dia dos pais Eu chego lá Bom, ele parece com algum perfume? Parece Ele tem aí nuances que me lembraram muito Perfumes como O Fahrenheit Da Christian Dior Principalmente pela parte da violeta O pessoal que fala que tem cheiro de gasolina queimada Tem um resquíciozinho daquele cheiro do Fahrenheit E lembra também um pouco O Malbec Sport Também por essa vibe um pouco incensada Dessa violeta Dito isso A saída dele Me lembrou o polo black Até pela condição da pimenta Por ter frutas ali na saída também Mas não é aquela fruta manga que tem aqui Que expande e vem nas narinas É bem mais discreto nesse ponto O cítrico aqui eu acho que dá um Um toque nele que baixa a pimenta rapidamente O gengibre você sente por mais tempo E por último Mas não menos importante Ele me lembrou muito o rumo desafio da Eudora Europa Ai Eudora Ele parece muito com o rumo desafio da Eudora Mas na parte da secagem Só que o rumo desafio Eu diria que ele é mais doce que esse aqui Em alguns momentos Principalmente na parte final de secagem Bom Dito isso Esse perfume é bom? É Eu gostei É meu gosto pessoal De perfume Eu gosto de flujero amadeirado Ele tem esse toque incensado Que não é violento ao meu olfato Gostei bastante Ele lembra outros perfumes Então não é assim Nada extremamente novo na perfumaria Mas ele veio principalmente Com essa proposta Que tomou conta Da perfumaria do dia dos pais Perfumes que não projetam tanto E que também não fixam tanto assim O que é estranho pra Marrogani Fica aí seis a sete horas na pele Muito discreto Ele teve aí uma performance Muito parecida com Dark Mint do Boticário Ou com Homem Emocione da Natura E eu só não pude comparar Porque ainda não recebi Com o lançamento da Avon Para o dia dos pais Que é O 300km Adrenaline Mas eu acredito que aquele perfume Ele seja um pouco mais fresco Ele vai numa Numa vibe Do Aqua Corum De Antônio Puy Bom Dito isso É um perfume que veio realmente Para o dia dos pais Com essa proposta É intimista Não vai expandir muito A fixação é razoável Mas aí esbarra no custo dele Ele custa 139 reais E agora No ciclo 9 de 2020 Ele veio com a promoção Por 119 Eu acho um pouquinho Puxado Pela proposta dele Mas enfim Pela qualidade não Pela qualidade do cheiro Me é agradável Eu pagaria Gostei muito do perfume Agora em termos de fixação E projeção Achei que Ficou devendo só isso aqui Por se tratar De uma Mahogany Esse foi nosso vídeo de hoje Trazendo o lançamento Da Mahogany Para o dia dos pais Ciclo 9 de 2020 Ciclo esse Que começou ontem E vai até dia 24 de setembro Na verdade serão dois ciclos Ciclo 9 e ciclo 10 Mas eles unificaram Como ciclo 9 Perfume Next Me entregou aí Uma excelente fragrância Eu gostei bastante É um cheiro para o dia a dia Não é pra balada Nada disso Se comporta bem Em qualquer temperatura Uma projeção boa Uma fixação razoável Mas é um bom perfume É um bom aroma Espero que tenham gostado Do nosso vídeo Até o próximo E continuem Se cuidando Até mais pessoal Tchau, tchau Obrigado Tchau